Olá, bom dia! Hoje é sábado 9 de julho de 2016, estamos começando mais uma edição do programa Ronda Policial. Para você, telespectador, o melhor do sábado, o melhor do domingo, o melhor do final de semana para você e todos os seus. A partir de agora, peço licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, onde é que você esteja para falarmos dos bastidores da segurança pública. Para a minha esquerda e para a direita está o meu amigo Sérgio Goiano, ele que é diretor lá do Clube dos Cabos Soldados, é diretor lá do Conselho Deliberativo Fiscal e também comentariza esse programa, comenta muito bem e sabe tudo o que acontece nos bastidores da segurança pública. A minha direita está a Cristina, ela que é jornalista, assessora de comunicação lá da Associação dos Cabos Soldados, da Polícia Militar e Bomberto do Estado de Goiás e vai trazer aqui todas as informações, como você faz para interagir com a ACS, como você faz para conversar com o presidente e seus diretores. Mas vamos ao dia agora do meu amigo Sérgio Goiano. Sérgio, bom dia. Bom dia, bom dia Moreira, bom dia a todos os telespectadores, principalmente para você policial militar, bombeiro, você policial civil, policial federal, você que trabalha a segurança pública, o nosso reconhecimento pelo seu trabalho. Muito bom dia a todos. Tá certo, agora Cristina, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia Moreira, bom dia também Sérgio, bom dia a todos os telespectadores e vamos seguindo. Tá certo, daqui a pouquinho ela vai passar todos os endereços, o qual você pode interagir com a Associação dos Cabos Soldados, a Polícia Militar e Bomberto do Estado de Goiás. Já abrindo o programa, com muita tristeza, temos o dever de comunicar o falecimento do sargento Iris, que ontem acabou sendo morto, abatido, lá na cidade de Itacaú, né, Sérgio Goiano ali, em Britânia, né, ele acabou sendo morto e o soldado Hélio, o soldado Hélio foi baleado, conduzido para Goiânia, neste momento está passando por um procedimento cirúrgico, o sargento Iris, que foi atender uma ocorrência, onde denominava som automotivo, e lá nesse local, um vagabundo, um pilantra, né, juntamente com outras pessoas, inclusive o pai desse vagabundo participou aí, segundo informações, primeiros levantamentos da ocorrência, participou aí desta luta corporal contra o sargento, tomaram a arma do sargento, e acabaram executando esse irmão de farda, né, que estava ali no cumprimento do seu dever. Lamentavelmente, nós temos o dever de comunicar o falecimento de mais um herói tombando aí em serviço, é uma situação que entristece bastante, né, e a gente já abriu no programa de hoje com essa notícia ruim, muito triste, o soldado Hélio serviu aqui o sétimo batalhão na década de 90, né, ali por 93, 94, 95, depois foi para o décimo terceiro batalhão, depois nono batalhão, depois achando que o interior era mais tranquilo de se viver, acabou deslocando para lá, para a cidade britânia, e ontem envolveu-se nesta ocorrência, envolveu-se não, foi atender a esta ocorrência, onde o desfecho não foi agradável. Lamentavelmente, perdeu o comandante da RP, o sargento Iris, e ele foi baleado e está em Goiânia neste momento, passando por um procedimento cirúrgico, sérgio Goiânia. Então, Moreira, traz as informações de que realmente o que se falou aí, acontecia um final de um campeonato de futebol na cidade, nesse distrito de Britânia, e logo no final desse torneio de futebol, juntaram-se em um determinado lugar, e ali os carros, não me traz essa informação de que haveria um som automotivo, mas de que um carro com som muito alto, e diante das reclamações, a polícia resolveu interferir. Lamentavelmente, apenas dois policiais deslocaram para essa ocorrência, e aí eu chamo a atenção, muito cuidado com esse tipo de ocorrência, nós estamos passando por momentos de que a precaução é a arma mais viável de um cidadão, principalmente de um policial hoje. E, lamentavelmente, o nosso policial, como acredita que todo cidadão é de bem, até que prove o contrário, foram lá educadamente, pediram para que desligasse o som, porque estava incomodando a população. Lamentavelmente, foram atendidos naquele momento, mas logo em seguida voltaram a ligar o som, e os policiais voltaram novamente para pedir que não fizesse aquilo, porque já havia tido a ordem para desligar o som. Naquele momento, houve discussão, e a polícia, como é a defensora da sociedade, teve que agir. E, lamentavelmente, mais uma vez, os dois policiais acabaram tendo que entrar em luta corporal com os indivíduos, começando por um indivíduo que reagiu às orientações da polícia e partiu para a agressão, e, automaticamente, um pai desse indivíduo acabou, pelo que consta, sacando a arma da cintura do policial do sargento Iris e atirando contra ele, matando-o na hora e também baleando o soldado Hélio. Soldado Hélio. Hélio. E esse soldado Hélio, bravamente, mesmo baleado, acabou tendo condições de revidar aquela agressão que estava acontecendo, vindo a matar o pai desse indivíduo e baleando o próprio. Nessa ocorrência, saíram dois mortos, dois baleados gravemente, que é o soldado Hélio, o causador de todo o problema, e o pai dele, que veio à obra também, juntamente com o sargento Iris. Eu lamento uma situação como essa e, repito, precisamos tomar muito cuidado. Por quê, Moreira? Dois policiais que vão em defesa da sociedade que reclama a presença da polícia e a ação dela. E aí, de repente, você entra numa confusão tamanha e, muitas das vezes, a própria sociedade renega a estar do lado do policial, ao lado do bem, ao lado do certo, ao lado do correto. E deixa que cada um se vire por aí. E não é por aí, meu cidadão. Se você quer ter uma polícia do bem, se você quer ter uma polícia que age quando há necessidade, você tem, no mínimo, estar do lado dela quando ela age. Porque não pode mais acontecer uma situação dessa, permitir que grupo de pessoas pratiquem ações como essa e a sociedade assista de braço cruzado. Hoje, eu lamento a morte desses dois irmãos. Mas o que está acontecendo, Moreira, aí fora, é uma matança a custo de nada. Se mata por muito pouco. Se tira a vida de um cidadão por nada. E eu pergunto, aonde chegaremos lá? Mas você vai, Moreira, numa igreja no dia de domingo, o povo está lá aclamando, pedindo, pelo amor de Deus, para que as pessoas venham para a igreja. Você vai num bar nas esquinas na sexta-feira, não está tendo lugar para estacionar. Está estacionando até em cima das árvores. Então, é essa vida que o cidadão quer, que o povo quer. Porque se for essa, a orientação nossa vai ter que ser outra. Que a polícia faça vistas grossas. Deixe eles fazerem o que quiserem. Porque quase sempre, quando chama a polícia para socorrer, viram-se as costas para a polícia, achando que ela é responsável por tudo. E o policial tem que aprender uma coisa. Você tem que fazer tudo para a sociedade. Mas, primeiramente, para a sua vida. Porque ela te pertence verdadeiramente. Ela, quando você perde, não tem mais recuperação. E você tem que pensar nisso. Antes de você agir, para defender qualquer que seja, qualquer que seja, qualquer um que seja, você pense primeiramente na sua segurança. Porque amanhã, talvez, será tarde. Está certo. E a minha orientação é o seguinte. Para vagabundo, remédio é bala. Certo? É melhor você ser julgado por seis, por sete, do que ser carregado por seis. Essa situação é triste. Faça de tudo, policial militar, quando você sai de casa fardado para prestar o serviço à sua sociedade. Faça de tudo para você votar. Inclusive, matar vagabundo. Inclusive, usar a sua ferramenta de trabalho. Porque vagabundo não tem que dar valor à vida dele, não vai dar na sua também, não. Lamentavelmente, mais uma vez, estou colocando aqui que perdemos um policial militar em serviço. Ele estava em serviço, protegendo a sociedade. Então, faça uso da sua ferramenta. Faça uso dela. É melhor um vagabundo, embora, do que você. A sua família vai sentir sua falta e muito grande. Nós, seus amigos, seus colegas, vamos sentir sua falta. Muito grande. E já se tivesse sido esse vagabundo, era um alívio para a sociedade. Olha só. Já temos participação aqui. Eu gostaria que você participasse através do WhatsApp 99961. Anote aí. 99961. 9996. É o telefone que você vai entrar em contato conosco aqui no programa Ronda Policial. No final do programa, um show de prêmio para você. Temos jantar, temos também troca de óleo. Temos um kit para banheiro com cinco peças e muito mais para você. Olha só. Vamos participar do nosso programa através do WhatsApp 99961. Anote aí. 99961. 99961. 9996. 99961. 9996. Daqui a pouquinho, um show de prêmio para você. O Percussor já está participando do programa. Bom dia a todos da mesa. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Manda um abraço aí para o Coronel Silvio e o Capitão Wayne. Que Deus abençoe a família do nosso guerreiro lamentável que aconteceu com nossos irmãos. Diz aqui o nosso amigo Ney Dias. Percussor. Um abraço, Percussor. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Bom dia, abençoado. Mas com esta triste notícia de mais uma perda. Sou solidário à família dos milicianos. Amigo Mayone Padeiro. Muito obrigado, Mayone, pelo seu carinho, pela sua audiência e pela sua participação. Nós vamos agora mostrar para você, que é sócio lá da Associação dos Cabos Soldados, da Polícia Militar e Bombeiros do Estado de Goiás, o que você tem à sua disposição. O que a CS oferece para você. E você que não é sócio, preste atenção no que você está perdendo. A Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Goiás é um grande exemplo de sucesso e eficiência na prestação de serviços de qualidade aos seus associados. A família miliciana da CS tem à sua disposição assessoria jurídica, hotel de trânsito, atendimento odontológico, clube recreativo e vários outros benefícios. E para melhorar ainda mais seu atendimento, a diretoria da CS, que tem no comando o sargento Gilberto Cândido de Lima, investe pesado em reforma e ampliação de suas instalações. O hotel de trânsito é a casa do associado da CS em Goiânia. Quem mora no interior do estado e precisa de um lugar para se hospedar na capital, basta ligar e reservar um ou mais apartamentos. E em caso de tratamento médico, transporte gratuito para clínicas e hospitais. Lazer e diversão é no clube recreativo da CS. Numa imensa área verde em Aparecida de Goiânia, o associado conta com várias atrações para toda a família. O clube, que vem recebendo melhorias constantes, conta com parque aquático, salão de jogos, salão de festas, campo de futebol com iluminação noturna e até arquibancada, sauna feminina e masculina, e um grande espaço para churrasco com quiosques e churrasqueiras. A atual diretoria não para de investir na ampliação e modernização desse paraíso, que representa qualidade de vida para nossos associados. A atual diretoria leva a saúde a sério. Além de apoiar seus associados no transporte com ambulâncias em todo o território goiano, a CS investe como nunca na saúde bucal. Os gabinetes odontológicos são uma marca de sucesso. Eles funcionam na sede administrativa, no Parque Ateneu, em Anápolis e em breve em Novo Gama, em torno do Distrito Federal. Praticamente todos os serviços dentários são realizados por nossas equipes, como extrações, obturações, restaurações, canais, próteses, limpeza e clareamento. Em média, os gabinetes odontológicos da ACS atendem mais de 1.500 pessoas por mês. Nossos associados não vivem desamparados. A assessoria jurídica da ACS é exemplo de eficiência, conforto e de resultado. A sede fica em Goiânia, nessas instalações de primeiro mundo. Mas em todo o estado, qualquer associado tem um profissional preparado para fazer sua defesa em todas as áreas do direito. Os advogados da assessoria jurídica da ACS ficam distribuídos de tal forma que a cada 100 quilômetros, existe um para atender seus clientes. A assessoria é coordenada pelo mestre em direito José Sobreiro, que desde a fundação da ACS defende os cabos e soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Goiás. Está aí e a partir de agora já vamos anunciar os brindes para você. Você que participar, você que é sócio lá da Associação dos Cabos Soldados da Polícia Militar e Bombeiro de Estado de Goiás, no final do programa iremos sortear para você aqui uma troca de óleo e filtro de óleo para carro de passeio, tá bom? Para o associado. Se você for sorteado e não for associado, você vai lá na Associação Associei-se e leve, tá bom? E você que é sócio, é só ir buscar e ir lá com o nosso amigo da Luf e trocar aí o óleo do seu carro, tá bom? Então, você pode participar através do WhatsApp que está na sua tela, é o 999-619696. Também iremos sortear para o público geral um jantar lá na Los Pampas, olha só. Preste atenção aí, você que é policial militar, bombeiro militar e seus dependentes. Na Los Pampas o tratamento é especial para você, tá bom? Você tem 15% de desconto no almoço, 10% de desconto no jantar, rodízio individual. Preste atenção aí, você pode fazer a sua reserva na Los Pampas Goiânia e levar aí uma pessoa que você gosta ou várias pessoas. Se você levar aí um aniversariante e mais outras pessoas, o seu jantar sai totalmente de graça, tá bom? Então, vamos participar no final do programa, iremos sortear para você um jantar lá na Los Pampas. Além de que nós vamos sortear também um kit com 5 peças para banheiro, um oferecimento da Brandão Home Center, lá em Senador Canedo. Essa também é só para você que é sócio lá da Associação dos Capos Soldados, tá bom? O telefone de lá é 3512-4836. É muito importante a sua participação. Você pode passar o WhatsApp, tirar suas dúvidas, inclusive a respeito da Previdência, porque hoje estamos recebendo aqui o nosso querido Tenente Maxuelo, ele que é diretor lá da Goiás Preve e pode tirar suas dúvidas também em relação ao que você tem dúvida lá da Goiás Preve. Tenente, bom dia. Bom dia, Moreira. Bom dia, Sérgio Goiano. Bom dia, nossa repórter. Cristina. Cristina, né? Bom dia. Bom dia a você, policial militar, você, bombeiro militar, você que pertence à família miliciana do estado de Goiás, a você da polícia civil, delegados, agentes, os agentes prisionais, a todos que compõem a Guarda Civil Municipal, a esses baluartes, esses lutadores guerreiros que tentam fazer tudo o que podem, que fazem tudo o que podem para tentar levar segurança à sociedade do estado de Goiás. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tá certo. Olha, só temos a participação aqui já do Tenente Ideu Vandes. Parabéns pelo programa, concordo plenamente com as palavras do meu irmão Sérgio Goiano. E lamento o ocorrido. Tenente Ideu Vandes, lá na Vila Cana, um abraço. Um abraço para o senhor também, meu Tenente. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência de todos os sábados aqui conosco no programa Onda Policial. Bom, temos a pauta aqui. Sérgio Goiano, o STJ, manda convocar os cadastros de reserva da Polícia Militar. Esse pessoal que está lutando aí já há quase quatro anos para ingressar na Polícia Militar de Goiás. Ganharam mais uma vez, ganharam mais uma batalha e desta vez me parece definitiva. O STJ mandou convocar de imediato aí o cadastro de reserva, que tem contra a veste do número aí, nos números. Falam que é 960, outros falam 1261, mas o que importa é que o STJ mandou convocar esse pessoal. Importante, Moreira, seria se convocasse o mais rápido possível mesmo, independente do número, se é 900 não sei, mas o importante é que esse número, ou mais um número acima, seria muito bem-vindo para reforçar o efetivo da nossa Polícia Militar. Porque, lamentavelmente, como nós falamos no começo aqui, falta de efetivo, estão acontecendo tragédias em ocorrências policiais. Nós dissemos aqui no primeiro, Tenente, Tenente Maxuelo, dois policiais apenas para atender uma ocorrência no interior. O senhor sabe quando acontece um futebol, final de campeonato no interior, como é que os ânions se exaltam. E aí, dois policiais apenas. Então, tragédias estão acontecendo devido à falta de efetivo. Inclusive, um sargento morreu e um soldado foi baleado nesta ocorrência. Aonde isso? Lá em Britânia. Está caiu, né? Está caiu, o distrito de Britânia. O distrito de Britânia caiu, é. Então, é lamentável e eu preciso falar para o governador. Governador, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus e da sociedade que está morrendo aos poucos aí, aos poucos não, aos montes, na mão de bandido. Salva a sociedade, governador, pelo amor de Deus. Convoca esses policiais. Convoca aí 200 ex-policiais que estão morrendo, pedindo a Deus para serem convocados. Faça isso o mais rápido possível antes que morre todo mundo, governador. E amanhã, o senhor não vai faltar voto, senhor. Não é possível. O senhor não está pensando em uma coisa dessa. A sociedade precisa demais, demais, desses homens que já fizeram o concurso, prepararam, está pronto. Convoca, governador. O que é que custa? Sociedade está pedindo, pelo amor de Deus, e o senhor, a gente tem que tirar o chapéu quando fala no Estado de Goiás, porque graças a Deus e a ação enérgica dos nossos governantes, dos nossos representantes, as coisas se resolvem mais rápido. O Estado de Goiás, Moreira, é o Estado que está anunciando a nível nacional que já saiu da crise. Não tem essa crise que todo mundo está falando, ah, estão morrendo. Não, Goiás não, foi lá, fez a negociação, graças a Deus, teve para receber, está recebendo. É isso que está sendo pregado. Então é preciso colocar em prática, pelo amor de Deus, coloca esses homens nas ruas, porque a sociedade não aguenta mais. Daqui a pouquinho o tenente Maxuelo vai opinar também. Atenção você que está precisando de óculos de sol e de grau. A ótica global está com desconto na armação para óculos de grau de até 10%. Na compra da lente monofocal, você ganha um cilindro de até 2 graus totalmente grátis. Toda a linha Ray-Ban Solar com 10% de desconto. Parcelamos em até 12 vezes no cartão de crédito sem juros. Olha só, temos ainda a lente multifocal incolor e a fotocromática. Ótica global, Avenida Anguera, número 6515, fica em frente ao HGG em Goiânia. Anote o telefone da ótica global, 3212-3207. Vou repetir para você, 3212-3207. Chegando lá, você falando que viu o anúncio aqui no programa Ronda Policial, o seu desconto vai ser mais do que especial. Então, não perca tempo, ligue lá agora para fazer o seu orçamento. 3212-3207 é o telefone da ótica global. Tenente Maxuelo, lamentavelmente ontem perdemos o sargento Iris lá na ponte do Itacaú. E também o soldado Hélio, ele foi baleado, foi levado até Aruanã e de lá para cá, veio e neste momento está passando por um procedimento cirúrgico aqui no Hospital dos Acidentados. A informação que recebemos agora pela manhã. Lamentavelmente, mais um desfecho, uma ocorrência, onde a polícia militar neste momento está sangrando. A verdade é essa. É, Moreira, situação grave, problema sério que temos enfrentado. E veja bem, a polícia militar do estado de Goiás, o próprio bombeiro militar, a polícia civil, a gente percebe, e aí da polícia militar nós podemos falar de carteirinha porque pertencemos a ela, eu me sinto bombeiro militar também, são homens e mulheres abnegados, dedicados, e que têm, apesar da falta de efetivo, feito um serviço grandioso em prol da sociedade do estado de Goiás. É certo que houve melhoras significativas em equipamentos, viaturas, o secretário tem dado um apoio muito grande à tropa no sentido de realizar suas ações, seu trabalho, até na proteção, que antes a gente estava meio sem rumo, no sentido de defesa, junto à imprensa, junto à própria sociedade. Ocorre que a sociedade do estado de Goiás hoje passa de 6 milhões, são quase 7 milhões de pessoas no estado de Goiás, para um efetivo de pouco mais de 11 mil homens e mulheres. Será que tem estudo ainda? Não, o efetivo total é um pouco mais, eu te garanto, porque eu tenho esse controle em termos de números, né? Agora, 11 mil e poucos, aí você tem junta médica, você tem licenças, férias, você tem pessoas que estão em outros órgãos, então assim, nas assistências policiais militares, então eu não sei quantos, aí eu já não tenho esse controle, mas o total do efetivo é pouco mais de 11 mil, isso eu não tenho dúvida. E aí, parceiro, não dá, não dá, são 246 municípios, fora os distritos, inclusive esse tacaiu lá é um distritozinho, né? E olha só, lá num distrito onde foi acontecer a situação, né? É futebol, é um local onde, principalmente no interior, os ânimos se acirram mesmo. Sangue feio. É, não, é disputa, aí tem gente que não sabe só torcer, gritar, tem que partir pra violência. Isso acontece aqui no Serra Dourada, ali no Tacão em Trindade, num campinho de terra lá do setor Jaó, onde você for que você encontrar futebol, os ânimos se acirram ali na disputa. Ocorre que tem gente que aproveita disso pra extrapolar aí o lado psicótico, um lado, né, bem mais violento do que a disputa acirrada do futebol e fazem, e praticam o crime. Inclusive a reclamação lá, tenente, era de um som de um carro, tava muito alto, perturbando a perturbação do sossego. Os policiais, a primeira vez que foram, chegaram lá, amenizaram a situação. Quando eles saíram, voltaram a ligar o som novamente, né, e os policiais voltaram, e aí sim a ocorrência teve um desfecho, desfavorava os policiais militares. Pois é, lamentável, é ruim ver isso, a gente fica chateado, são companheiros. Ver pessoas, seres humanos morrerem, não é bom, não é legal. Mas se fossem bandidos, já iam tarde, né? Agora são pais de famílias, trabalhadores, sabe? E a gente vê todo dia acontecendo, porque a bandidagem, esse pessoal que praticou isso, é bandido, eu não tenho dúvida que é bandido. Porque se fosse cidadão de bem, tinha ouvido a voz do Estado na pessoa daqueles policiais, e tinha cumprido a legislação. Mas não, tinham que atacar os policiais. Então, são bandidos, como tais, devem ser procurados, se não foram presos, devem ser caçados e presos e levados à barra da justiça, que não está adiantando muito, Moreira, levar, não está adiantando levar, né? Porque as leis, infelizmente, não existem. Eu ainda ouço sociólogos, pessoas, dizer que as leis brasileiras são boas. São boas para bandido, porque eu não sei onde é que as leis brasileiras são boas. Opa, bandido, opa, cidadão de bem. Porque quando você vai diante de um juiz como cidadão de bem, o juiz quer arrancar, o juiz agora virou delegado, cara. Eu vi uma audiência esses dias aí, Moreira, que parecia delegado batendo na mesa e querendo investigar ali, querendo que se contasse coisas que não se sabe de onde veio. Eu fico chateado, rapaz, de ver umas coisas dessas. Agora, o legislador também precisa ajudar, Moreira. Precisa ajudar, porque se não ajudar, aí não adianta fazer nada. Com relação a esse ganho desse pessoal aí lá no STJ, se ganhou em definitivo, serão sim bem-vindos, serão bem-vindos, porque estamos sim precisando de efetivo. Tem um concurso anunciado aí para se desenrolar no resto do ano, no restante do ano e o ano que vem, esse pessoal aí para a academia. São bem-vindos, sabe? Nós queremos esse efetivo porque estamos precisando. Num lugar desse aí, deveria ter no mínimo, no mínimo, quatro, cinco, até seis policiais, que é o ideal para fazer um policiamento desse. Tá, eu acabo de receber aqui o vídeo onde aconteceu essa tragédia, de que forma que aconteceu a ocorrência. Quando o sargento foi baleado, estou vendo o vídeo aqui, acabo de receber, muito obrigado aí. Você que encaminhou esse vídeo para mim, lamentavelmente, tem um momento aqui em que o pai do vagabundo que estava sendo levado para dentro da viatura toma a arma do sargento, soldado Hélio, tentando mobilizar aqui esse camarada. Uma mulher loira entra no meio da confusão, atrapalha o procedimento dos policiais e aí o pai desse vagabundo, que é outro vagabundo também, acaba desferindo os tiros aqui contra o sargento Iris, que, lamentavelmente, morreu na hora. Tá aqui o vídeo, lamentavelmente, muito triste, o que eu acabei de ver aqui neste vídeo. Que coisa lamentável que Deus possa confortar a família do sargento Iris, que Deus possa recolher a alma deste guerreiro. E mais uma vez eu digo, a você, policial militar, quando você fardar para sair de casa, faça de tudo para voltar, de tudo. Inclusive, tirar esse lixo da sociedade, esses bandidos que vivem ferindo a lei brasileira, que nada faz. As autoridades estão assistindo isso aí, deitadas em beijo esplêndido. Como diz ali, bem a letra do hino nacional. É lamentável que a gente vê aqui, eu fico emocionado, é porque é uma situação que a gente já viveu na rua, sabe muito bem como é uma ocorrência dessa, e o desfecho triste, isso aqui fere a alma realmente. Realmente é de sangrar o coração, é de sangrar a alma. Que tristeza, lamentavelmente. Olha, atenção aí, você que é policial militar, bombeiro militar e seus dependentes, você tem ali na Los Pampos o melhor local para você confraternizar ou ir almoçar com seus parentes e amigos. Policial militar e seus familiares tem 15% de desconto no almoço e 10% de desconto no jantar, no rodízio individual. Aniversário e reuniões e encontros com preços e condições especialíssimas. Estacionamento com segurança. Não cobramos a taxa de 10%. Faça já a sua reserva no 3945-8856. Vou repetir para você, 3945-8856, onde você vai fazer a sua reserva lá na Los Pampos. E continue participando através do WhatsApp 99961-9696. No final do programa, iremos soltear para você um jantar para você ir lá na Los Pampos e levar uma pessoa acompanhando. Alex, pega aqui para nós o envelope lá da Los Pampos, o convite para que você possa levar aí uma pessoa para jantar lá na Los Pampos por conta do programa Ronda Policial da Associação dos Cabos Soldados. Além disso aqui, estaremos solteando para você que é sócio. Agora isso aqui é só para o sócio, hein? É uma troca de óleo para carro de passeio. Uma troca de óleo, filtro de óleo para carro de passeio, tá bom? É um oferecimento do nosso amigo lá da Bosch Car Service da Luf. O telefone de lá você pode anotar aí 3910-4846. Além de um kit para banheiro com cinco peças. O oferecimento da Brandão Home Center. O telefone de lá é 3512-4836. Então, você pode participar. Você que é sócio lá da associação vai concorrer aos dois prêmios últimos aqui que é a troca de óleo e também o kit para banheiro com cinco peças. E você, no público geral, vai concorrer ao jantar o oferecimento da nossa querida Los Pampas. O melhor churrasco de Goiás, tá bom? É uma maravilha. Fala, tenente. Tem uma participação aqui do tenente Samuel, senhor, senhor. E ele faz um comentário aqui. Ele pergunta quando é que vai ser revista a lei que quando o policial militar lamenta a perda do nosso companheiro lá e do outro que está aí agonizando, buscando sobreviver a esse atentado, essa ação bárbara de um cidadão que um pai não devia dar um exemplo desse para um filho, sabe? Desqualificado. Não, não, não. Sabe, não devia de dar. É bandido. É bandido mesmo. Eu só quero uma parte aqui para o policial militar e a sociedade colocar na cabeça que o policial militar ele é o extrato da sociedade. E o bandido é o lixo da sociedade. Então, nós temos que saber, nós temos que saber separar o extrato da sociedade e o lixo da sociedade. Bandido é lixo e lixo tem que ter o seu lugar. E aí, a gente lamenta realmente, Samuel, e obrigado pela participação, e ele pergunta, né, quando o PM falece você vai mudar a lei onde a viúva, os pensionistas recebem um terço do salário. Não é bem assim, Samuel. Embora a integralidade e a paridade seja algo que já está no projeto de lei que está andando a passos lentos, deve uma hora ser aprovado, mas, o que ocorre, Samuel? Só é tirado 30% do que é sede ao teto do INSS. Então, até um segundo sargento, eu desejo nem que ninguém morra, né, nosso. Lamentavelmente, Moreira, ultimamente, todo sábado, a gente tem que falar de óbito de colegas nossos aqui vitimados por bandido, né? Está terrível isso. Está muito. Então, o que é sede ao teto, que é 5,198 e uns centavinhos, desse valor excedente ao teto, aí sim, tira 30%. Por outro lado, ele fala aqui da questão da promoção pós-morte, que a família tem que correr atrás e se isso não é automático. Não, Samuel, é automático. Uma vez publicado, a própria corporação junta essa publicação no processo de pensão e manda, faz o novo apostilamento e manda e a Goiás pré-automaticamente analisa e já coloca em folha. Não tem necessidade da família requerer, não. Até onde eu sei, não tem. A não ser algum caso que é feito muito depois e que alguém da própria administração não toma atitude e é necessário a família agir. Mas, nesses casos, infelizmente, acontecem e tem acontecido, tem sido automaticamente. Tá certo. Bom dia a todos. É o sargento Carvalho dizendo que o dia hoje realmente não começou bem, né? Realmente não, viu, Carvalho? Lamentavelmente, o dia hoje não começou bem. Fique com Deus. Um abraço pra você, tá bom? Temos aqui a participação do João Paulo, lá do 24º Consegues. Bom dia, Moreira. Favor passar esse número para o Tenente Maxuello tentar resolver pra mim e dê um abraço a ele, amigo da Goiás. Vou passar pra ele aqui, viu, João Paulo? Daqui a pouquinho, terminando o programa, vou passar aqui a sua situação pra ele. Tem aqui mais participações. Bom dia, Moreira. Grande abraço a todos da mesa e em especial ao meu amigo Tenente Maxuello. Lamentavelmente, já está rodando o vídeo da ocorrência no WhatsApp. Mostra o momento em que o sargento é baleado. É o Tenente Guedes dizendo que eu tive acesso. Ah, o Gadão. Tive acesso aqui, viu, Tenente? Muito obrigado, senhor, pelo carinho, pela audiência. É muito triste, realmente, esta situação que está acontecendo. A gente vê aqui um irmão ser abatido. A gente emociona, realmente. Eu peço até perdão aos nossos telespectadores, porque a gente emociona de saber que um pai de família saiu pra casa pra dar segurança a pessoas que nem conhecem e, neste momento, deve estar sendo recebido aí pelos filhos, pela esposa, né? É carregado. A gente fica triste, a gente emociona, realmente, porque é uma situação que a gente não quer pra ninguém. Só quer pra bandido. Pra bandido eu quero, sei, toda hora. Mas pro cidadão de bem, lamentavelmente, a gente não quer isso, não. Isso entristece, realmente, a alma. Mas vamos tomar um fôlego? Vamos mostrar pra você uma matéria agora onde o Corpo de Bombeiros, no dia 2 de julho, comemorou-se o dia do Corpo de Bombeiros. E a nossa equipe esteve lá pra registrar esses heróis que salvam vidas, o dia deles. Põe no ponto. Vamos conferir, vamos lá. Coronel Aparecido, conta pra gente como que é a sensação, né, de estar participando de um evento como esse. Após mais de 30 anos de serviço, é sempre uma grande satisfação participar de uma festa como essa. Uma festa em que nós podemos homenagear as pessoas, civis, militares, com a medalha do mérito Dom Pedro, e bem como reconhecer os trabalhos profissionais da nossa tropa com a medalha do mérito de reconhecimento profissional. Então é sempre um enorme prazer podermos comemorar o Dia Nacional dos Bombeiros. Fala pra gente, subtenente, como que é receber, qual que é a sensação, né, de receber uma medalha como essa. Então, assim, é o sentimento de dever cumprido, de por várias vezes a gente atender ocorrências aí de grande gravidade, e aí depois ter esse reconhecimento aí por parte do comando, né, da nossa corporação. dessa comemoração especial para a sociedade dos bombeiros. O Corpo de Bombeiros é uma das instituições mais respeitadas do Brasil pela sua tradição, pela sua história, pela sua honradez em servir à sociedade. Os bombeiros, militar, homens e mulheres que dedicam sua vida a esta profissão, eles atuam com muito amor e carinho na defesa da sociedade, seja nas ações de defesa civil, seja nas ações de proteção ao meio ambiente, nas ações de proteção ao indivíduo, nas ações heróicas de socorrer aquele que está em situação de perigo, seja no incêndio, no alagamento, em situações as mais variadas possíveis, o Corpo de Bombeiros sempre está presente. Portanto, é uma data para se lembrar e para homenagear, homenagear a cada homem e mulher que dedica sua vida a esta profissão. É, fala pra gente qual que é a emoção de participar de um evento, né, como esse. Hoje, nós estamos antecipando, ao dia 2 de julho, que é o dia nacional do Bombeiro. É, é uma grande emoção podermos estar valorando esses profissionais, valorando essa organização que tem como propósito salvar vidas. E hoje foi literalmente o dia do Bombeiro. Já estivemos em Quirinópolis agora pela manhã, inauguramos uma nova unidade em Quirinópolis, estivemos em Pamiri, inauguramos uma nova unidade, amanhã estaremos iniciando a operação em férias, inaugurando o maior tanque de treinamento e mergulho aqui nessa unidade. Então, é um momento de conquista, é um momento de vitórias e um momento de extrema dedicação dos profissionais integrados que trabalham conosco, profissionais que estão a todos os dias no nosso estado, nas nossas ruas, na nossa avenida, na nossa cidade. Então, é um momento em que a organização agradece a esses profissionais e principalmente os parceiros que aqui estão fazem essa integração conosco na ação de valorização. Então, nós aqui agradecemos também na concessão da medalha Dom Pedro II a todos os parceiros que de forma direta têm nos auxiliado a salvar vidas. O Corpo de Bombeiros, Moreira, é diferente da Polícia Militar. A Polícia Militar, enquanto ela consegue agradar no máximo 50%, porque se ela vai prender o cara ali, já vai contra alguém. Então, a trabalho dela é espinhoso mesmo. O Corpo de Bombeiros, não. Ele só vai para agradar todo mundo. Então, só quando acontece uma tragédia que o bombeiro não consegue sair 100% aplaudido pela sociedade. Então, é uma missão diferente e que nós reconhecemos e a sociedade do Brasil inteiro, do mundo inteiro reconhece. Onde tem um bombeiro trabalhando, tem ali um anjo da guarda, um anjo que protege. Já o policial, o espinho faz parte da profissão dele. Embora seja anjo da guarda também, mas é um anjo da guarda que tem uma missão mais espinhosa. Muito espinhosa. É, é aquele anjo da guarda do cidadão de bem, cidadão do mal, não tem anjo da guarda, né? Olha, Moreira, manda um abraço a todos da mesa aí, estou na casa do meu pai, aqui no Gravelo, mande um abraço para nós, é o sargento Lauro, a PM está de luta. Um abraço para você, Lauro, para o seu papai, o Lauro, que é do meu curso de cabo, em 1993, lá no Cefap, primeira turma do Cefap, construímos aquilo ali, a pedra e parro, né? Moreira, deixa eu mandar aqui dar um alô também, já que você abriu a sessão Xuxa aí, lembrei de subtenente Belo. Daqui a pouco está acontecendo um torneio de futebol lá no clube da CS em Aparecida de Goiânia, é onde a associação fez uma parceria com a Associação Atlética Aparecidense, o time do Aparecido de Goiânia, vai manter sua escolinha lá no nosso clube em Aparecida de Goiânia. Então, eu quero mandar um abraço a todos aí de Aparecida de Goiânia e daqui a pouco estaremos aí no clube da CS para poder prestigiar esse evento e na próxima semana um grande torneio de futebol para selar essa parceria. Mandar um abraço para o senhor Júlio, ele é pai das cantoras Amanda e Amabili, essas duas jovens, faz parte da banda Asas de Aquarela, então, fazendo um sucesso lá em São Paulo e logo vai estar aqui em Goiânia. A Ana Mendes está ligada no programa, um abraço a Ana Mendes, ela que é da Conviva Seguros e um abraço a todos vocês aí da Conviva Seguros. Coronel Moreira, deve ser seu parente, Moreira. Não é, não. Coronel Moreira, um abraço. Estou saudável do Moreira. Coronel Moreira, ele que é dono da Pneus Cairós, Centro Automotivo, ali no setor Marabá. Um abraço aí, Coronel, um abraço a todos e logo o programa Ronda Policial vai estar entrando em contato com o senhor aí para fazer uma grande parceria que o senhor está anunciando conosco aqui. Não deixe de ser se for quem eu estou pensando, um grande amigo. Grande gente boa. Grande alegria. Está na reserva e mostrando suas habilidades aí como empresário e eu desejo não a ele, a todos aqueles que conseguem cumprir seu tempo aqui e que ainda tem disponibilidade para fazer alguma coisa. Um abraço a todos vocês. Não, tem gente que tem disponibilidade até para estudar. Eu conheço um cabra aí. Deixa eu te falar uma coisa, Moreira. Depois de um senhor, só que não... Depois de vovô, está estudando. É, mas esse cara não tem cabelo branco, né? Não, mas é porque ele pinta. Não, pinta não. Ele pinta com... Como é que chama? Ser advogado. Tablete São José. Santo Antônio. Santo Antônio, né? Mas ele não pinta não, ele põe a esposa dele para pintar. Bom dia, quero participar dos sorteios. Abraço a todos da mesa. E a Nalma Ferreira, anote aí, a Nalma Ferreira participando também do sorteio. Ô, Moreira. E o tenente da reserva, o Heleno Dias. Tenente, um abraço para o senhor, muito obrigado pelo carinho pela audiência, beijão no coração do senhor e toda a sua família. Heleno Dias, o tenente da reserva renumerada. Fala, tenente. Moreira, eu recebi esses dias, a gente recebe todos os dias, a gente recebe ali cinco, seis, dez, vários policiais militares na Guaia de Prévia. Esses dias eu recebi dois que são fãs do programa incondicional. Todos são fãs, mas esses dois, diz que não perde um programa, conta todas as histórias, da abertura ao final do programa. Coisa boa. E eu, lamentavelmente, o nome de um deles eu não me lembro. Diz que a idade está atacando, eu não lembro, mas de um eu lembro, que é o Sargento Quixabeira. Então, o Sargento Quixabeira e o nosso outro colega de polícia militar, estão os dois na reserva, ali do parque atendeu. Um abraço para vocês, um abraço para toda a família. Eu falei que eu ia lembrar dos dois aqui e eu não estava previsto eu vir hoje. Aí eu deixei a anotação lá. mas o Sargento Quixabeira e o nosso colega que estava com ele, um abraço para vocês. Aqui tem uma outra participação, Moreira. Sim. Bom dia, parabéns a todos pelo programa. O bizu recente de congelamento das promoções por um período de dois anos procede, Tenente França. Eu quero aproveitar, Moreira, e comentar esse assunto, até porque no sábado passado, o Gilberto saiu daqui do programa, sábado passado estava previsto eu vir, mas eu amanheci, é sinal da idade mesmo, esquecendo, a coluna travando, eu amanheci com a coluna travada. Faz parte. E aí saiu daqui, eu tomei remédio, melhorei, nós fomos, Gilberto, eu, Tenente Coronel Biratã, numa luta, falamos com o governador, com o secretário de Segurança Pública, vice-governador, com o deputado Federal Vec, falamos com várias autoridades sobre esse assunto, porque a história que está é que está diminuindo vaga, que não sei o quê. A notícia que nos foi dada, Moreira, é que realmente as vagas de Coronel não serão todas preenchidas, porque tem mais de 20 vagas, não serão todas preenchidas. O que estamos trabalhando é para que pelo menos 12 sejam preenchidas. Mas o restante nos foi garantido também que não haverá as promoções em decorrência, não tem essa notícia de fazer as promoções em decorrência, mas de preenchimento das vagas, sim. Então não há essa história de congelamento, de promoções, não há essa história de congelar a promoção não, viu, França? A notícia não é essa. Então até aqui, e nós tivemos o sábado inteiro, ficamos até tarde, trabalhando em torno disso, indo aqui, indo lá, Gilberto, Tenente Coronel Biratã, que tem trabalhado todos os dias em prol disso. E aí me irrita, Moreira, quando as pessoas trabalham e outras pessoas ficam sabendo da história já no meio do caminho e ficam mandando mensagenzinhas aí dizendo o que está fazendo, pegando carona. Eu vou te dar um exemplo. Mas o que mais tem, o que mais tem hoje é essas pessoas que aproveitam. Eu vou te dar um exemplo. Olha o que aconteceu. A promoção dos tenentes, a promoção do restante do QOPM e do QOA, que foi a primeira tenente retroativa a julho. Todo mundo já estava fazendo junta médica, fazendo os procedimentos para ser promovido agora em julho. Agora em julho, dia 28. E eu falava, nós vamos ser promovidos, nós vamos ser promovidos. Fomos promovidos, agora, sabe por que fomos promovidos? Porque tem gente que é bom demais, tem gente que era parente não sei de quem, tem gente que... Então não é assim. Eu digo, eu digo quem participou dessa promoção. Eu digo. Eu sei quem participou, quem realmente promoveu a turma de tenentes. Claro que foi o governador no final, mas quem ajudou a convencer ele, quem realmente trabalhou. Então, tenente coronel Biratano, nós sabemos, o senhor trabalhou muito, lutou muito. Nós sabemos quem foi. Tem gente tentando também pegar o mérito disso aí. Outros acham que foram promovidos porque ele é bom demais. Ninguém volta para agradecer. Nós não queremos agradecimento, não. Tem gente que na hora que precisa, a polícia até adoecer adoece. Agora não compra, não compra aquilo gato por lebre, não. Porque tem gente que não faz e diz que está fazendo. Na promoção dos tenentes, vocês querem saber quem trabalhou? Eu conto quem trabalhou. Agora, quem está trabalhando e revertendo a situação, eu conto também. Não vá atrás de mensagem, não porque é mentira. Tá certo. Tem gente nessa polícia que quando a coisa mesmo, aperta, né? Quando a coisa vai, a giripoca vai piar, adoece, dá dengue, dá zica, dá tudo de ruim na vida. E no outro dia... Estoura apendicite. É, no outro dia, fortalecido. É umas águas santas que bebem, que, pelo amor de Deus. Olha, atenção aí você, policial militar e seus familiares. Tem 15% de desconto ao almoço e 10% de jantar lá na Los Pampas, Goiânia. É isso mesmo. Então, o jantar é rodízio individual. Aniversário, reuniões e encontros com preços e condições especialíssimas. Estacionamento com segurança. Não cobramos a taxa de 10%. Faça já sua reserva no 3945-8856. Vou repetir para você. 3945-8856. E você, que está precisando de óculos de sol ou de grau? Atenção aí. Você que está precisando de óculos de sol ou de grau. A ótica global está com desconto na armação para óculos de grau de até 10%. Na compra da lente monofocal, você ganha um cilindro de até 2 graus. Toda a linha Ray-Ban Solar com 10% de desconto. Parcelamos em até 12 vezes no cartão, sem juros. Temos ainda a lente multifocal em color e a fotocromática. Ótica global. Avenida Ianguera, número 6515, em frente de HGG, em Goiânia. O telefone é 3212-3207. Vou repetir para você. 3212-3207. É o telefone da ótica global. Chegando lá para quem ouviu aqui no nosso programa este anúncio, você terá aí um desconto mais do que especial. Tá bom? Olha, bom dia a todos. Presidente da mesa, Moreira, lamentável mais duas mortes de policiais em ocorrência. Vocês têm algum posicionamento sobre a convocação do cadastro de reserva? O STJ determinou a convocação de mais 10 aprovados do cadastro de reserva do concurso PM 2012. Bom, eu acabei de, no começo do programa, coloquei essa situação que o STJ mandou convocar vocês aí. Então, já debatemos esse assunto, temos uma outra pauta chegando ao final do programa. Mas, antes, porém, gostaria que você colocasse aí todos os meios de comunicação aos quais os policiais militares podem fazer uso para falar com o presidente e seus diretores lá na Associação dos Cabos Soldados. Ok. Então, para o associado, né, ou quem quer se associar também, pode entrar no nosso site, que é o www.acspmbmgo.com.br e lá, Moreira, vai ter um link para o associado, que ele vai clicar, né, preencher e enviar para a ACS. Ou então, pode ir direto também na associação, que fica na Rua 77, se eu não, se não me falha a memória. 145. 145. No centro. E no centro. E também nos acompanhar através do nosso canal do YouTube, que é a CSPMBMGO. Agora nós estamos com o Instagram. E também no WhatsApp, 99619696. Isso, também no nosso WhatsApp. A forma mais, assim, prática e rápida é através do nosso WhatsApp. É verdade. E nos siga no nosso Instagram também, a CSPMBMGO. Tá certo. Olha só, o pessoal está reclamando aqui, o Tenente, não vai dar tempo de debatermos isso aqui, mas vai ficar aqui o pedido. Mais uma vez, o Gilberto já fez esse pedido ao Secretário de Segurança Pública, já fez ao Comandante-Geral da Polícia Militar. Aumento de vagas no EAS, no EAC. Tem várias vagas, só que o pessoal que vai fazer aqui, segundo me falaram ontem, 60 é EAS e 40 é AC. E várias pessoas querendo ser promovidas, já tem intertígio, já tem tempo, já tem tudo. Só que a Academia da Polícia Militar não está dando tempo. Pra quê? Não está dando vagas pra esse pessoal ser promovido agora. Lamentavelmente. Uma outra situação que acaba de chegar é que vão fechar a caverninha FITZ, lá da Academia de Polícia Militar, da APM. Da Fundação Tiradentes, né? A Fundação Tiradentes. Cadê o dinheiro das pessoas que estão colaborando? Por que vai fechar? Tem que ter uma justificativa. Não é só falar que vai fechar e fechar, não. Ali, aquele ali é do sócio. O sócio tem direito de saber quem participa, quem realmente colabora pra manter aquilo ali. Agora é só chegar e falar, vou fechar, fechar, trancar, engolir a chave ou jogar a chave fora? Não, tem que ter uma satisfação e o programa está aberto aqui pro pessoal da Fundação Tiradentes. Vim cá falar por que vai fechar essa academia. É igual uma época suspenderam alguns atendimentos ali no hospital e nós partimos pra cima. A questão é a seguinte, o problema é que isso aí é coletivo, é coletivo, a Fundação é mantida por nós que pagamos, é coletivo, e se toma a decisão lá sem consultar. Não pode, viu, senhor presidente? O senhor é uma pessoa séria, uma pessoa que a gente respeita, não faz não, consulta, verifica aí primeiro ou justifica, né, Moreno? É, tem que ter o justificativo. Se tiver justificativa prausível, se realmente for necessário, aí não há o que se fazer, mas precisa dar uma explicação. Verdade. Então vamos ao sorteio. Sérgio, o número de 1 a 101. Fala, querido. Rapidão, o programa está terminando. Vamos com... Agora é o seguinte, vou falar pra que que é, né? 10. É a troca de óleo, pra você que é sócio lá da ACS, a troca de óleo do seu carro, um veículo de passeio, tá bom? De 1 a 101, fala rapidamente. 10. 10. Qual que é o número 10? Olha, foi Sargento Valença. Sargento Valença. Atenção, Valença. É o Valença, é o Sérgio Cabeção. Atenção. Está aqui, ó, a troca de óleo. O sócio lá da ACS está à sua mão. Agora... Após, vocês têm um livro pra todo mundo. Deus do livro. Falou outro número aí pra nós agora. Exceto o 10. Exceto o 10. É. Para as 5 peças, kit para banheiro, para o sócio também da associação. Os últimos serão o primeiro, 101. Vai aí, qual que é, minha querida? Sandro Giliardi. Sandro Giliardi. Ele é sócio? Cantor. Sandro Giliardi. Não, tem nome de cantor. Sandro Giliardi, você acaba ganhando aqui. Não, mas tem que ver se ele é sócio. Ele vai ver. Se não for, ele pode associar. Vou explicar pra ele agora. Você pode ir lá na ACS buscar o kit com 5 peças para o seu banheiro. Você sendo sócio vai levar. Se não for sócio, você pode filiar, vai levar. Caso contrário, nós vamos sortear no próximo sábado. Ele tá bem assistindo a gente. Se você assistindo, pode ir lá e filiar e pegar a sua prenda. Inclusive, tiram a foto, mandam o céu pra nós. E se cantar aqui pelo nome Giliardi, canta bem. Vamos ao jantar. Tá terminando o programa. O jantar aí pra duas pessoas lá no Los Pampos. Alex, fala um nome pra nós aí, meu filho. É o nosso cinegrafista aqui. Vixe, Maria. Cada um fala o nome que gosta. Qual que é o 24? Ele quer. Qual que é o 24? Tenente França. Tenente França, mas que número bom, hein? Tenente França. O senhor que foi o número, o senhor foi o número no sorteio. 24, escolhido pelo nosso amigo Alex. Alex. Leva o jantar, só pode ir lá na CS e buscar o jantar do senhor e vai levar a primeira dama, tá bom? O pior é que, na verdade, esse número não tem nada a ver com o que liga, porque o número é 90 e tanto. Não, não, o nome que eles falam que é o viado, o viado é o seis. É o seis, né? O seis. O seis, é. Moreira, a dona Elza, a dona Elza, que é mãe das cantoras... O nome da minha mãezinha. A dona Elza, é. O nome da minha mãezinha. Mãe das cantoras Amanda e Amabile, da banda Águas de Aquarela, também está ligado no programa. Eu mando um abraço a toda a família, tá? Da dona Elza, do seu Júlio, e todas aí das cantoras. E logo trazer elas aqui pra cantar pra nós. Ontem eu recebi uns amigos, o Gustavo Moura e o Rafael. Tem jeito de ligar aqui, né? Aqui, aqui. Mostra esses dois jovens aqui. Tá pelejando pra aparecer no meio nacional aí, ó. Já tá aí andando nos bares. Estou bem com eles lá no... Tá certo. No bar ontem, lá no Pilão, na Rua, na 1008, perto do serviço do Tenente Marcos Coelho. E onde o gerente, nosso companheiro lá, tá sempre... Tá mostrado aí. Mas plano de novo tempo. Um abraço aí pra você. Tá certo? E a todos aí no Pilão. Um abraço, tá pronto. O Gilberto tá aqui pra segurar a nossa bronca, não. Tá não? Não, não. O Gilberto bate neles, né? Eu quero mandar um abraço. Mandar um abraço pro Leandro. O Leandro. Mandar um abraço. Não, só pode. Agora eu quero mandar um abraço pra minha academia, que eu tô fazendo a Academia Fernandes. E também pra equipe de Muay Thai, Victor, também, que estão juntos lá. Estão aprendendo. Estou tentando aprender. Um abraço pra minha filha, Esther. Beijão, Esther. Rávila. E todos os produtos. Ferente, muito obrigado pela presença. O tempo aqui passa rápido mesmo. Passa. Eu que agradeço, Moreira. Um abraço pro Gilberto Cândilima, que tá no interior visitando o sócio. Um abraço ao Tenente Coronel Biratã, que tá nessa luta aí da promoção dos oficiais. Estamos juntos, Coronel. Nós sabemos da luta do senhor e vamos apoiar o senhor até o final. Um abraço a você, telespectador, a você, policial militar e bombeiro militar. Até sábado, se Deus assim permitir. E ele vai permitir. A você, muito obrigado pelo carinho pela audiência. O senhor Deus, obrigado por mais redes de trabalho. Eu espero contar com o senhor pra estarmos aqui no próximo sábado, trazendo tudo aquilo de mais importante acontecer nos bastidores da segurança pública. No próximo sábado, vamos trazer a visita do Gilberto ao entorno de Brasília. Fiquem todos com Deus. Um beijão no coração e até lá. Tchau.